E aí, galera! Tudo certo com vocês, comigo, tudo tranquilo, na medida do possível. E hoje estamos de volta para mais um vídeo de Nube Experimenta, onde testaremos dessa vez a hack Dragon Ball Z Team Training. Sim, estamos de volta, Dragon Ball Z, no GBA, fazia anos que eu não jogava, mais especificamente sete anos. Vejam só quando eu era pequena criança. Mas, de fato, faz bastante tempo mesmo, eu zerei, inclusive, este jogo, vou começar um novo jogo aqui, estava testando o negócio. E a gente vai rejogar, porque é um jogo que teve atualizações recentes, na verdade, bem recentes. É um lançamento dessa versão aqui, ela é do final de abril deste ano. Sim, uma hack que eu zerei há sete anos atrás e ganhei atualizações até hoje. Quais são as atualizações, se me pergunta, eu não sei bem dizer. Para ser sincero, eu não consigo identificar muito bem pela página o que foi implementado depois, o que tinha antes. Mas o que eu sei é que é, essencialmente, o Fire Head com personagens de Dragon Ball substituindo os pokémons e alguns eventos extras, algumas adaptações gráficas, para deixar a história que tenha mais a ver com o universo Dragon Ballzístico. Não é isso, menino e meu garoto, vamos lá. Eu essencialmente controla lei, controla lei, cebolinha. Controlarei guerreiros Z, para enfrentar os inimigos e alguns amigos também no processo, em batalhas épicas. E vamos lá. Vamos começar esta aventura. Toru, meu garoto, ou melhor, a gente só vai testar, né? Porque eu já joguei este jogo há muito tempo, creio que a base não tenha se alterado, então não faz tanto sentido mudar aqui. Ou melhor, começar uma série nova. Pegaremos o Onigiri, que é o equivalente à poção deste jogo. Vamos dar uma decidinha aqui. Falar com a mamãe. Mamãe, você está bem? Você está de boa? Falar com o Dr. Brief? Falei, me dar um brief sobre a questão. Beleza, falar com essa menina que está aqui. Chega aí, querida, o que tem aí na frente? Hum, está fechado temporariamente o ginásio aqui. Tem uma peculiaridade aqui de ser bugado. Vamos dizer que sim, porque o save vai salvar de toda maneira. Em relação ao Visual Boy, você tem que fazer um esqueminha, um Schematics. Mas para a gente não interessa tanto, né? Então, acho que é recomendável você não jogar no Visual Boy, porque pode ter um problema de, como eu diria, de compatibilidade, né? Mas no meu caso, é tudo certo. Beleza, ele é igual ao FireRed. A gente tem que ir embora, de fato, né? Para o professor me encontrar ao invés de encontrar ele. Perfeito. Vamos lá falar com o professor Brief, que é o pai da Buma, né? O avô. É algum parentesco aí, né? Acho que é papai. Beleza, pegaram o nosso itenzinho ali. Nosso Pokémon, ou melhor, né? Nosso lutador. Aliás, os tipos são alterados para ficarem um tanto quanto mais simplórios. A maioria dos Pokémons aqui são guerreiros e, portanto, são lutadores. Acho que eu vou pegar o Vegeta dessa vez, né? Acho que da última vez eu usei o Goku, por padrão. Até porque é o mais óbvio. Dessa vez eu vou pegar o Vegeta, o Exterminador de Vermes, o Jardetetizador da cidade. Beleza, vamos lá pegar o Vegitinha aqui, nosso querido Calvo. Maravilha. Enquanto é claro que o Toru vai pegar o Gohan. Na verdade, acho que ele vai pegar o Goku. Mas beleza, não teremos o Goku. Alguma coisa de errado não está certo. Toru na sua posição. Você está sentado nas minhas Pokébolas. Tira o pé! Na verdade, em pé, né? Está pisando nas minhas Pokébolas. No caso, minhas cápsulas, né? Porque isso também é uma adaptação. Ao invés de Pokébolas aqui, temos cápsulas para capturar nossos guerreiros. Beleza. Meio antiético, talvez, de leve, né? Usar guerreiros para combate. Claro que com animais também não é exatamente certo, né? Mas com pessoas é sempre um pouco pior. Mas tudo bem. Os guerreiros Z, pelo que a gente sabe, que a gente conhece muito bem, eles gostam de uma porrada sem nenhum motivo, né? Então, por quê? Eles estariam contra os nossos planos de fazê-los se degladiarem. Eles se tratam em combate por qualquer motivo, sendo que nenhum motivo era um motivo também. Então, não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema, eticamente falando. Não é isso, Vegeta, meu garoto? Inclusive, metei um power-up aqui, hein? Ui! Espera aí, não era isso que era para fazer, não. Cliquei errado duas vezes. É para deixar a batalha emocionada. Tá. Não era bem essa emoção que eu estava buscando, hein? Sobretudo depois de usar um item. Certo? Correto. Ok. Vegeta, né? Ele não é super perdeu, de certa forma. A vocação dele para a derrota faz com que... O meu desempenho controlando ele combine, né? Beleza. Coisa do destino, coisa do destino. Vamos continuar sempre inferior, né? Sempre perdendo para o Goku, infelizmente. Você é Team Goku ou Team Vegeta? Fica aí a polêmica, né? Vamos continuar. Olha o Saibaman, nosso querido cabeção. Caraca, o nível 7 Saibaman, meu Deus! Tá muito forte! Vai massacrar o Vegeta? Vegeta tem um pouco... Caraca! Vegeta, Critical Hit. Agora. Tem que ser. 4 de dano, na verdade, ainda é ok, né? Tá um pouco perigoso de leve. Ganhamos o Saibaman. Nível 7 vai me dar uma experiência bem boa. Talvez não, hein? Talvez não. Olha, é o Beertif! Só que vai me roubar? Não hoje. Não hoje. Perfeito. O Beer, enfermejador. Parece que eu estou falando de cerveja, né? O Bear, enfermejador. Pronúncia, né? Sempre perfeita. Nunca valha, nunca valha. Beleza? Vamos falar aqui. É por isso que eu não falo Braia em inglês. Se é que vocês me entendem. Com a minha pronúncia, essa aí é outra coisa. Perfeitamente. É um cuidado que você tem, né? Quando você não tem a melhor pronúncia. Importante. Deixa eu entrar nesse matinho aqui, ver o que que tem. Meu Deus, tem um tal. O Paipai. Então, o Paipai, ele é meio triste, né? A história dele. Na lógica de Dragon Ball. Porque ele era pra ser... Ele é durante uma boa época, né? No Dragon Ball original, o cara. Costuma ser do cara, porque deu um chutão na minha cara e venceu. Mas, falando do anime em si, né? Ele é realmente muito poderoso, o grande inimigo durante o período. Só que depois ele vira um bunda mole. Aliás, quando todo mundo em Dragon Ball é meio assim, né? Essa é a lógica de Dragon Ball. Acho que Dragon Ball inventou isso, na verdade. Um inimigo que é muito, muito forte, poderoso e invencível durante um período de tempo. E que depois desse tempo, ele vira um cocô completo. Isso é muito Dragon Ball de cera, né? Mas, por enquanto, para mim, ainda é um competidor forte, em primeiro lugar. Contra o Vegeta nível 5. Ele ainda faz um estrago. Vamos lá. Continua por aqui. Entraram nesse matinho mais uma vez. Vamos vencer esse ladrão aí. Batalha de espada, gente. Aqui tem crítico do Vegeta. Vamos aproveitar e ver o tipo dele, né? Eu já sei qual é. Creio eu. Lutador. Mas, vai que, né? Beleza. Importante ter essa certeza, né? Adquirir informações mais completas. Caraca, o nível meio forte de todo mundo aqui no começo. É bem verdade que eu tive uma certa tranquilidade ao vencer o nível 5 lá. 7, na verdade, do Cyberman. Vamos tentar vencer esse aqui também. Apesar de estar quase morto. Três pontinhos significa que eu tomo mais duas porradas antes de morrer. No caso, duas e eu morro. Mas, está de boa. A vitória veio. Vamos lá receber os itens adicionais. Não é, professor? Me dá aí o de bagulhete. Fazer aquela troquinha esperta, né? Aquele escambo clássico para receber essa fruta peculiar, na verdade. É o Pokédex, né? É, na verdade, aquela viseira. Viseira é ótima. Vamos fazer aquele tipo de visor, né? De fato, que a gente usa o mais de 8 mil. É ele. Estamos com ele agora. A gente não pode vê-lo, infelizmente. Eu queria vê-lo em gameplay, né? Seria muito legal que tivesse como colocar esse visor em combate. Ele é estiloso demais, né? Pelo menos para quem gosta de Pokémon. É estiloso para caramba. Deixa eu correr aqui do saibamento. Sai da frente, o saibamento me deixa. Me deixa! Que hoje estou de bobeira. Ai, não consigo. Ai, morri. O cara colocou fogo no ácido. Meu Deus. Nem morri. Morri mesmo. Foi triste. Caraca, o Vedito morre toda hora também. Então, é o quê? O Vedito ou o Kuririn? Caraca, maluco. Beleza. Está fora de personagem um pouco. Tem a melhorar isso aqui? Acho que estou controlando o Kuririn, desfaltado de Vedito. Pode ser. Pode ser um risco. Vamos embora. Dar um vidro. Está complicado esse começo, né? Está aquele começo um pouquinho custoso, um pouquinho barriguento. Mas faz parte. Precisamos realmente de uma experiênciazinha para dar uma progredida aqui. E como eu vou ter pouca efetividade, não tem tantos tipos assim, né? Para gerar uma efetividade, uma dinâmica. Vou ter que ter força bruta, né? Olha, se tal pai pai está mais no nível tranquilinho aqui. Beleza, né? Tal pai pai, meu garoto. Vamos dar um suco aqui na tua cara. Chute, chulezento. Ah, não acredito. Ah, tá. Pensei que ia perder, gente. Pensei que ia perder. Caraca, essa foi a experiência que eu ganhei mesmo. Difícil, Enfermeira Joy, conseguir uma experiênciazinha só para conseguir dar uma progredida de leve, Enfermeira Joy. Por enquanto, a única experiência que eu tenho, a experiência de ver é uma beleza inigualável como a sua. Mas, infelizmente, não me ajuda no combate direto. Vamos continuar no mato. Mais um pouquinho. Mais um tal pai pai. Nível seis. Isso aqui não é uma boa batalha para mim. Acho que eu deveria, contra o tal pai pai, dar um power-up. Power-up da Health Velvet, da banda. Do grupo de K-pop. Gostou, Enfermeira Joy. Referência tanto power-up em game, Enfermeira Joy. Eu lembro do K-pop. É triste, né? É por isso que é o Noob Gamer, não é Enfermeira Joy. Tá explicado. Vamos lá. Boca e velhinho não me incomoda. Gostei. Não sei que versão eles colocaram isso. Talvez a primeira, que eu já joguei mesmo. Da primeira vez. Mas é claro que eu não me lembro da diferença. Eu não lembro o que eu joguei na semana passada, que dirá, né? Há tanto tempo. Pra enfrentar esse carinha, ganhar uma experiência aqui. Talvez perder o... O medito no processo. Meu Deus, nível 11. Ai, caraca. Não tô preparado. Ou talvez esteja. É, dá pra ganhar do primeiro. No segundo. Vejo uma grande dificuldade. Vamos lá enfrentar o Ordem Man. Acho que minha defesa tá indo pro cacete, hein? Tá reduzindo o meu ataque, na verdade, né? Agora. É, isso aí. Bela porrada, entretanto. Vedita. É isso, meu querido. É isso. Calvo da galera. Vamos enfrentar o próximo. O famoso calvo cabeludo, né? É o calvo veludo. Copy Man. Copy Man tranquilo, hein? Ah, droga. Nunca fale isso, minha negueira. Caraca, tava tranquilo. Até eu dizer que tava tranquilo. É sempre assim, né? Por que isso? Que eu... Eu decido nos odeia, hein? Por que as coisas acontecem dessa maneira? Só que não tem como resolver, né? Podia tentar roubar ele numa cápsula. Não dá. Infelizmente, não dá. Era uma batalha vencida, gente. Era só não tomar um Burma, né? De que dava ganho. Aí eu fui falar. Eu fui falar. Deu no que deu. Beleza, Enfermeira Joy. Tamo de boa. Estamos de boa, Enfermeira Joy. Ao contrário dos críticos. Essa derrota vai nos entregar em experiência, Enfermeira Joy. É isso que ela vai nos entregar. Não tecnicamente, porque perder em Pokémon não dá tanta experiência assim. Quando você perde, você não ganha experiência. Mas você entende, né? Enfermeira Joy é amplo senso. Experiência de comprar um Burney Hill, por exemplo. Comprar um Paralyze Hill. Dependendo da forma como você perde. Se você perde com um adversário com vários Pokémons, né? E ganha dos dois primeiros. Perde do último. Você pode reenfrentá-lo. Então, de certa forma, você ganha experiência assim. Só perde dinheiro. Que é outra coisa que também não gosta de perder. Mas faz parte. Vamos lá. Vingança. É só acertar um Burney de mim, né? Seu palhaço. Deixa eu pegar um item que está aqui. Aproveitar. Olha o demoninho. É o Tambarim. Ah, Tambarim, seu palhaço. Cachorro do cacete. Só quero ir ali. Tudo me mata também, né, Vedita? O que é isso, Vedita? A Buma está vendo isso. Meu Deus. Separação vem, hein? Separação vem. Beleza, vamos embora. Vamos embora. Vamos embora, bom. Não é por causa disso que a Buma ia separar, né? Do nosso querido Vedita. A Buma tem um péssimo gosto para homem. Talvez só... Ela só foca no físico. A verdade é essa, que ele é bombado. Porque fora isso, o Vedita é um péssimo marido. A gente nunca sabe, né? Vamos correr. Sério de novo isso? Caraca, ninguém me deixa fugir aqui, né? Vamos começar a tentar bater, vai. Já que aparentemente é impossível escapar. Beleza. Vamos lá bater no gordinho. Chega aí, gordinho, meu garoto. Punch. Ai. Caraca, meu dano de ataque está muito baixo. Vamos embora. Será que eu me curo aqui? Vamos segurar um pouco essa cura, velho. Está vencendo uma pessoa, gente. É pedir demais? Está pisando nas minhas cápsulas de novo. É, vamos lá de punch. Sem barna de dessa vez. É sério mesmo? O jogo tu é? Tu é da oposição ao partido Noob Gamer? Ou não? Vamos lá. O que acontece? Que índice de acerto é esse? Pior que tem uma chance muito alta de eu tomar agora. Ele vai me dar 35 ácidos. Esse aqui não, né? Mas me refiro aos dois. Ao segundo Pokémon desse. A versão preta dele. Ai, que coisa horrível, meu Deus. Se ele é bom também, sabe o quê? Um Pokémon para eu trocar, para dar um reset nos meus stats. Beleza. Vamos ver se é o primeiro, pelo menos, Vedita. Só o primeiro? Olha o cabecinha roxa. Vamos lá. Vamos lá. Não toma barna, por favor. Concentração, Vedita. Concentração. Beleza. Uma só, Vedita. Uma só. Não! Ai, cara. Como tu perde, meu... É isso, Primeira Joy. Não pode. Toda hora o Vedita perde. É o Kuririn, Primeira Joy. Disfarçado de Vedita. Não tem como. Não tem explicação para isso. Toda hora ele perde uma batalha, Primeira Joy. Eu não consigo andar 3 minutos. Bom, o jogo que necessita, no começo, pelo menos... Aquele tipo de treinamento não muito orgânico, né? Ou seja, você fica andando para a frente e para trás do mato. Durante um longo período para conseguir estabilizar a sua equipe. Legal. O que é um pouco chato. Mas tem jogos que são assim, né? Você joga ou não joga, né? Grandes frases da humanidade. Caraca, nível 13 do bagulho. Deixa eu tentar. Vamos lá. Vamos ver se... Com muita assistência, eu consigo essa vitória aqui. E um crítico também, bem encaixado. Não está parecendo que vai rolar, né? Não. Não está aparecendo mesmo. Pior que eu não vou ganhar uma experiência que justifica também, né? Ai! Ai! Tá bom. Tá certo. Acho que é uma boa hora de encerrar esse vídeo. É, mais ou menos. Porque das duas, uma. Ou eu teria que dar um treino legal nesse mato em off. Porque não estou tão disposto assim, necessariamente. Ou eu paro por aqui mesmo. Porque não tem muito que vai acontecer, né? Nesse meio tempo aqui. De idas e vindas. Posso olhar que outro Pokémon o Toru tem. Podemos olhar isso. Podemos olhar. Um segundo Pokémon do Toru. Acho que não faz mal. Mais uma derrota para a nossa coleção. Certamente, né? Se tu cadernar até por causa dos insetos, certamente para o Toru não vou ganhar. Mas eu quero ver o primeiro Pokémon dele, pelo menos para ver qual é a diferença, né? Qual Pokémon ele está usando, além do Gohan? E para de pisar nas minhas cápsulas. Um ver atif. Que coisa anticlimática. Mas é isso. Tá aí. Digimon. Digimon. Meu Deus. Nada. Dragon Ball Z Team Training, gente. Uma hack bem interessante. Por esse começo não parece tanto, né? Porque o começo é bem barrigadinho. É, de fato, um tanto quanto travado pela dificuldade aqui, pelo nível dos Pokémons adversários. Mas, conforme você vai treinando, as coisas vão progredindo, né? Então, vai melhorando. Quando você aprender o Kamehamehazinho, já dá meio caminho, eu acho. Aliás, a gente podia aprender o Kamehamehazinho, né? Vamos tentar aprender o Kamehamehazinho, pelo menos. Mas, talvez ele nos conceda um certo progresso, mas tranquilo. Pode ser, né? Vamos ver. Aqui eu não vou, obviamente, tentar muita coisa. Beleza? Como não é o Vedita perder pro Yantia? No mesmo nível? Impossível isso. Não faz nem sentido isso aqui. Ok, jogo no palhaço. No palhaço. Caraca, eu perder pro Yantia não é possível isso. Que universo? Meu Deus! Que Vedita é esse que perde? Esse meu Vedita da Shopee tá fora. Que isso, Vedita da Shopee? Ai, meu Deus. Ok, mais um Onigiri. Beleza. Tá de brincadeira. Tudo bem. Krita aqui também, né, Vedita? Ele gritou 28 vezes. Ok, pensamos o Yantia com dois itens. E eu nem passei pro nível 8. Vermelha Joy. Será que se entrar em contato com o vendedor, ele me dá um reembolso? Porque acho que o meu Vedita veio com defeito, Vermelha Joy. Eu acho que ele veio com um probleminha aqui de fábrica. Que não tem resolução. Eu acho. Talvez o vendedor tenha desaparecido nessa altura do campeonato. É possível. É possível. É. Uma dificuldade é um drama. Tá bom. Agora eu perdi pro Kuririn. Agora lascou tudo mesmo. É. Vamos ver. Ih, rapaz. Vou perder mesmo. Olha o tanto de dono que ele me dá. Bom, pelo menos ele é nível 9, velho. Caraca, o Vedita fugindo do Kuririn. Ai, Kijo. O que tá acontecendo nesse jogo? Experiência não tá funcionando legal, Camilhar Joy. Esse aqui tá muito louco. Sobretudo quando a gente pensa do ponto de vista narrativo, fica mais esquisito em Enfermeira Joy. É impressionante. Vamos descer. Aqui embaixo é mais tranquilo, Enfermeira Joy. Nossa, o Vedita ainda tá humilde. Fazendo que a Hs é nível 8. Que tá difícil. Beleza, Vedita. Agora tá tranquilo pra todo. Agora, coloquei tu na creche. Agora não tem como se lascar mais. Nível 8, Kamehameha aprendido. Que tal? Aprender o chute. Bom, o chute deve ser melhor do que o suco. Deixa eu ver por quanto. É... Não muito, né? Não muito. Infelizmente. Mas é melhor. É melhor. Perfeito, Enfermeira Joy. Deve demorar pra Kamehamehar ainda. Infelizmente. Então, vamos terminar por aqui de fato. Agora temos o chute. Com o chute devemos ir mais longe. Acho que fica pelo menos essa dica aí. Se você quer usar o Vedita, aprende pelo menos o chute. A gente conseguir tentar. Ou melhor, tentar prosseguir. Porque sem ele fica complicado. Mas é isso. Pokémon, Dragon Ball Z, Team Trainer. E parece, como eu falei pra vocês, muito travado no começo. Porque é travadinho, né? Como a gente viu, não tem como negar. Mas... De qualquer forma você vai pegando golpes bons. Kamehameha, esse aqui que talvez já ajude também. Aí você progredir com mais tranquilidade. Ao começo foi um pouquinho complicado. Talvez o meu Vedita também não esteja com os melhores estetos do mundo. Mas é isso. Um grande abraço a todos. Obrigado pela companhia. Em mais um vídeo, a Naturi dele, alguma coisa assim, não seja de melhor. Mas beleza, Rash. Naturi, nem sei o que é isso. Porque ele tem uma pequena vincose. Então, ele tem uma Rash de Naturi. Tô brincando. Mas é isso. Um grande abraço a todos. Obrigado pela companhia em mais um vídeo. E fui. Lembrando que tá completo, né? Zerável. Eu já zerei em 2017. Esse jogo claramente pode ser zerado nessa versão, né? Certamente. Inclusive, tem muitas implementações de lá até aqui. Quer dizer, tem implementações, né? Não sei se muitas. Mas tá aí pra vocês a junção, né? De duas franquias clássicas no mesmo game. O que está numa sériezinha no futuro. Pra chamar... Pra chamar... Para matar saudades. Pode ser, né? Pode ser uma opção interessante. Não deixa de eu ter o seu apelo. Apesar desse começo um tantinho travado. Mas é isso. Um abraço. Obrigado pela companhia. E fui. Tchau. Tchau. Obrigado.